Hoje em dia, lamentablemente, a atuação de imoralidade mais e mais se forma parte da nossa realidade. Dia para dia, nossa comportação está atrás e não passa a mesura de nossas normas e valores que quase não temos. A situação aqui está uma série, uma série muito séria. Está parecendo que a palavra não ofensiva é a melhor opção para o intercâmbio de opinião. Está parecendo que o lugar de comunicação, a agressão é a única solução. Está parecendo que o bailamento vulgar é a vida normal da nossa comunidade. Talvez você não goste, mas eu quero que a gente faça muito. É a atuação aqui para a prática para o grande e-chiqui. E apoiar, pois não é mais um exemplo. Complem o rato. Dizer a boa e visualizar o coração de sua mãe, se aue nos não durma. Ficamos aqui com o botão. Uma geração que é a vítima de uma própria comportação do passado. Uma comunidade que pode lamentar de não a atua delante. Jovem com pouco conhecimento de nossas normas e valores. Não! 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 Não pensei que é o futuro comigo. Não para o abo, não para a mim, não para a nossa comunidade. Pensei a chegar o tempo para a nossa turma entrar. Não tem tempo para mostrar o dedo, nem buscar o culpável. Vamos unir e ser parte de essa solução. Informar. Educar. Conscientizar. E principalmente, vamos comportar. Pensei, amei, divo de... Aqui se Albert. E aportar na construção de um maior país. Boa tarde, segui. Tempinho? 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 Tempinho?